Não, batalha do chão, que o que vocês querem ver? SANTE! Que o que vocês querem ver? SANTE! Jogê, ó o pé, ó o pé Aham, 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 aham Ah, vou te matar no estilo, mas calmo Eu não quero ser um cara muito cabeiro Ah, tu parece um Sturt Lero Só que tá usando a bota lá do Tião Berrampeiro Ai não mano Na moral, cê sabe agora que eu vou te falando Você quer falar o que meu parceiro na rinha? Tu parece o Jimmy Neutron mais jogado na farinha Ei, sou o Jimmy Neutron jogado na farinha E tu parece aquele rato que é formado na cozinha Ai, ratatui, sua rima volta, rebobina, depois cê reconstrui Mas sabe que a tropa te enguiça É linguine mais, você tá querendo linguiça Não vai ser pra gente, você é muito feio Na moral meu parceiro, vem se sai do meio Mas linguiça sai do porco, você é idiota Linguiça sai do porco, já você que é piroca Diferente, isso sai de homem, cê viu? Idiotas, eu cérebro, senão cê se consome Ah, ela sai do porco, eu falo pra tu Engraçado, ela sai do porco e entra no seu cu Amorão, eu chego fazendo freestyle, dou aula no instrumental Sai daí, meu irmão, ela entra na sua bunda Cê sabe que você parece até o Che Guevara Tu é viado pra caralho, campeão de super salsicha no mercado Guanabara Mentira, tá ligado meu parceiro, agora eu descarrego toda a ira Mas você sabe, tu é o escroto, tem arremesso de bola de chupo E tu pega a bola dos outros Ih, meu vacilão Sabe que cê tá usando essas rimas e marca a toca Tá falando de arremesso de bola Porque os caras arremessam a bola e te apara com a boca Ah, nada a ver, tá ligado meu parceiro Eu chego aqui no Proceder Mas você sabe que eu tenho show Quando você vai jogar futebol, você faz o seu cu de gol Primeiro round, que terminou, começa O que é que vocês querem ver? Sangue É isso aí Sei que lá de cima você tá nos vendo rimar, DJ DJ Sei que lá de cima você tá nos vendo rimar, DJ DJ Aí, malagueta Na moral, você sabe que você é mais feio que o capeta Na moral, meu mano, assemelho Se eu te chamar de capeta, eu vou tá desmerecendo ele Cê vai tá desmerecendo, capeta Olha pra ti no inferno e fala, puta que pariu, já te expulsei daqui Aí, mano, sua casa cai Quando você vai na igreja, o pastor É lá, bachura, é candarai Ah, assemelho, mas você vai pro inferno Vê o capeta e senta no colo dele O problema é muito doido, na moral, sem caô Ele aprende a rimar e te chama de amor Nem entra na igreja, essa é a sentença Quando ele bota, o pastor fala Eu sinto o demônio em nossa presença Aí, e o demônio é você Estuca ele Ah, vai se fuder, na moral, na sessão Você vai na igreja só pra pegar no varão Pagou, você é viadinho Não chega a fazer a mão, eu gritar aqui no sapatinho Sem caô E o dízimo que cê paga é pagar um bola pro pastor Aí, fud... Ooooooooh Quer gastar? Mano, você sabe, eu vou matar Na moral, meu parceiro, no instrumental Mentira, você que oferece sua rodela de um real No fórdia, aí vai se fuder Com esse crânio, parente de ET Aí, ele é mau rato de varão Esse cara é sem caô Ele bota a mão dentro do saco Pau, pa, 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 oposta o pastor Facilão Taca a pica do pastor, meu irmão Ah, nada a ver Cê tá ligado, meu parceiro Eu chego aqui no ProCB Aí, meu mano Sem caô É na igreja Você sobe e levanta na piroca do pastor Nada disso Mano Esse cara Agora vai virar meu fã É papo bíblico e de pastor Queria ser o Jonas Pra passar três dias na barriga da sua irmã Caralho, rapaz Foi o tal de citar a igreja Agora que eu fiquei até nervoso, rapaz Cê não vai pro céu, não Barulho, bravo, ataro Barulho, igreja, batalha, preferiu Arrindo o bristano do pequenino Barulho, não se maragueta Maragueta Pequenino Pequenino pra próxima, atras